Mas é o réu hip-hop que não é pop, saca esse flow top Sua ou desce, nível sobe, escana no walkie talk Ah, 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 pode ser partido hasta la vista Não encosta em mim, cê tá falando com a tira Eu quero, eu quero, veeeeeeeeeeeeee Vem geral, vem geral, cê está ligado É só o vídeo mais pesado da tribo que cê tem Se abatona, talvez, se abatona, talvez É só o vídeo mais pesado da tribo que cê tem Se abatona, talvez, se abatona, talvez É batalha da aldeia, a casa de todos nós E teve espaço agora pra poder soltar a voz Só que você tá no banco, entende, pode pá Você não tá disposto, titular Cê entendeu como é que é dessa casa, desse tapete Então não adianta que não rima pra cacete Pra entender como é que eu vou no improvisado Se eu for na sua casa, não bato na porta e deixo bagunçado Cê tá ligado como eu vou fazer, cê é isso mesmo? Então independente que não vai ter veneno E quando batalhar cê tá contente na porta que eu entro Bem-vindo, te quebro e depois falo, volte sempre É isso mesmo, satisfação, rap, chá Eu não gostei nada Ah, sempre em Rio, né tio, que eu não fico avulso A casa é de todos nós, mas hoje você tá expulso Sabe muito bem, não fica muito grave, não Fala de porta, porque o tito é muito chave Entendendo a truta, abrindo as portas Simplesmente nem maluca, acabo com esse chacota Essa é a fita, você sabe que o tito te anula Falo que é de banco, cê nem serve pra gandula Essa é a fita, é truta na parada Eu jogo pra caramba, cê perde minha camisa suada Qual que é a tinta, truta? É disso que eu sei E antes de batalhar comigo, ele quis fazer até freem-feem Qual que é a fita, sempre é fechará Cê sabe muito bem, né mano, que eu vim pra tumultuar Porque é assim, represento o Jardim Varginha Não sou o Mike da SWAT, mas vim fazer o baguncinha E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Refel Tito JV 1 a 0 Tito JV Recomece, filho Satisfação Risas Uh, oh, 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 oh! Uh, oh, 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 oh! Sabe muito bem o canal Don Zuela Cê fala de quassam, mas é meu truta Cê fica só na janela É o Zé Ruelas, é polvinha, balcada o dedo Sabe muito bem, né truta? Não sou padre, quer medo, mas Ai meu mano, aqui mesmo com o reza Você sabe que o Tito vem no bag, né truta Não faz três, é assim mesmo Né mano, brincando, somente rimando Não sei qual que é a fita, olha pra lá e fica viajando Né mano, eu sou tão longe Você sabe muito bem que eu chego na cama de monge Essa que é a fita, né mano, é a mensagem Você pede pra mim e fica com cara de paisagem Bota ele, bota ele Fico de cara de paisagem, mesmo isso é fato Que abri o B.O. do seu assassinato Essa é minha foto, três por quatro Então, olha só que esse é um fato É longe de paisagem, porque eu te dobro e você sobra retrato Olha só como eu faço, se adapte Prende a sua cara, que é a última coisa que vai ter na sua lápide Olha mesmo se ele é mentiroso Escrito no seu título, aqui já é um MC Bem corajoso, porque teve coragem até desafiar Só que o bagulho agora eu falo pra te explicar Não reclama de gandula, que ele é vagabundo Com oito anos, até gandula, depois ser o melhor do mundo Terceiro! 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 Ok, mano! Ok! Então solta a noite, vem a terceiro rounder! Ah! Aê! Calma pra cima! Quem não tiver calma pra cima, tá com o dedo ao mal do tico! Quero ver! O! 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 Como é que tá bom? Aê! Aê! Uma fita do que eu já sabia Você tá tipo o Gabriel Jesus, mano Volta a pintar a guia Porque você não tá ajudando Essa aqui é a fita, né meu truta Tito aqui, chega só embaçando Sou Firmino, Corinthians bem maloqueiro Em três minutos fiz mais que você o campeonato inteiro E você tá ligado sem conversa No time que eu domino, você não presta pra reserva Para, o campeonato inteiro Sou desacreditado Chego aqui supriendo que nem o Romero Independente de tu joga na seleção Então agora eu sou Volta aí É o Romero, eu falo assim que vai Desligou o mic pra passar Essa é postura de Paraguai E eu te falo agora, acredite Você apanhou nos três áudios, sou Romero e diz Red Trick Red Trick mais aqui Basquete e hip hop Tito é MVP Maguluta louco, represento Essa aqui é a fita, né maluco Você não joga e eu te aposento Eu que te aposento sem problema Aposentei no futebol Que se não aguentou e já veio mudar o tema Aê! E você mete o louco Ou o basquete na sua cabeça Que agora vai ter toco Vamos do dia em tema Você é um retardado Melhor que te ouvir é deixar o mic desligado Essa aqui é a fita E você é muito besta E hoje ainda é terça Que é basquete e não é sexta Agora eu entendi Não vai ter briga É melhor não ouvir minha voz Por isso que quando você passa Você desliga É isso E na moral Na moral Eu desligo o mic E o Tito quebro Só por sinal Palmas pra essa batalha família Palmas pra essa batalha Eu avisei que essa é muito legal Eu avisei Eu sou um bom Vamo lá Ah não vi Barulho para cima do Tito O JV Lefel Lefel 2x1 É isso rapaziada